E aí galera, beleza? Polo Grapelli Games com mais um videozinho Dessa vez um videozinho diferente, né? Uma dica top do Coin Master É isso aí galera, esse joguinho aí que é febre mundial Muita gente jogando aí, famosos também jogando esse jogo E o nosso canal PL Games aqui no YouTube não morreu, beleza? Nosso canal continua vivo As lives de FIFA estão sendo feitas na Twitch Então siga a gente na Twitch E também live de Coin Master na Twitch Vamos pra dica, beleza? Que é bem rápida O canal da Twitch vai estar na descrição do vídeo Se você não é inscrito, caiu aqui de paraquedas Já se inscreve no canal aqui do YouTube Deixa o seu like e compartilha pra todo mundo ficar sabendo Que muita gente não sabe, mas é um jogo de estratégia E é um jogo de sorte, beleza? Eu venho trazendo aqui pra vocês nesse momento A estratégia mais top Bilionária Trilhardária Vocês não imaginam como é fácil conseguir moedas Tá entendendo? Então é o seguinte Você tem que girar Você tá aqui Né? Nesse negocinho aqui do Thor Né? Você muda, ó Proteção contra invasão Tá vendo? Lá em cima você girou só uma vez Você girou só uma vez Você já volta automaticamente aqui E começa a girar, ó Começa a girar Você pode até, ó Deu uma invasão aqui no Diego Né? Infelizmente vamos ter que invadir aí o Diego Né? Vamos invadir a aldeia dele aqui, ó Rapidinho aqui Eu não gosto de invadir os meus amigos Eu prefiro quando dá invasão no outro canto Mas infelizmente É os que tem mais moedas É os que são invadidos, né? E deu invasão perfeita Mais uma vez aqui No Diego 355 milhões Que a gente tá aqui Com o multiplicador de 10 Beleza? Voltando pra lá, ó Você vê lá em cima Que eu vou tá protegido Por um tempo de 3 minutos Né? E ali já tá lá em cima Dois minutos Tá vendo? Eu tô participando aqui De um torneio E aí eu boto aqui pra girar E deixo automático Beleza? Já bati 4 bilhões É isso aí, galera 4 bilhões A gente já vai aqui Em busca dos 3.800 giros Tá muito boa essa dica E aí, Pauluga Qual é a dica? A dica é essa Você vem aqui, ó Tá vendo a orelhinha do tolo ali? Aquele capacetezinho Pronto Quando você vai pra lá Que você dá um giro Você fica protegido Contra invasão Ninguém pode invadir você Beleza? E aí o que você faz? Você dá um giro Fica protegido E volta pra cá E fica rodando Tô com um multiplicador de 10 Certo? Multiplicador de 10 E aí eu fico 3 minutos aqui Beleza? Sempre se ligando, pessoal Que tem os martelos, ó Nesse momento que eu falei Tem uma invasão Beleza? Não é um roubo É uma invasão E outra, pessoal Não invadam a vila Dos seus amigos Venha em vingança Certo? E ponha em aleatório Como o dom aqui Já está aleatório Eu vou ter que invadir Aqui o dom Beleza? Vamos lá Ver se a gente consegue Conseguimos aqui Eu ataquei a vila, né? É um ataque, beleza? Eu tô aprendendo ainda Um pouco do jogo também Muita coisa eu não conheço Mas já tô passando aqui pra vocês Em breve Livezinha top Da Coin Master Na Twitch Então não percam Se inscrevam aqui No canal do YouTube Beleza? Também vou fazer lives aqui No YouTube Mas o foco é a Twitch No YouTube Vou deixar pros vídeos Beleza? Ó Tem 27 segundos Ali, ó 26 Né? A gente tá indo aqui Em busca dos 3.800 giros Eu já vou dar uma paradinha, ó Com 19 segundos Parei O que que eu faço? Aperto aqui na orelhinha do Thor Já vou entrar aqui, ó Entendeu? Já venho aqui pro lado do Thor Clico outra vez Vamos lá É só abrir, hein? Como eu tô gravando Aí tá pesado, né? Ó Tô desprotegido Agora é só girar Quando eu giro Eu fico protegido, ó Uma vez só que eu girei Já fiquei protegido Já saio E já volto a girar novamente aqui, ó Com mais 2 minutos e 50 Sem ninguém me atacar Ó Tem agora aqui uma mania de recompensas Que acabou de vir Se a gente conseguir aqui Beleza? Estamos com bastante giros É Uma dica top Que eu também dou pra todos vocês É que não Gastem todos os seus giros Fiquem com multiplicadores baixos Não precisa multiplicar do alto Você vai chegar no seu objetivo Beleza? Pro vídeo não ficar tão extenso Eu vou ficar por aqui Quem não entendeu Pode perguntar nos comentários Que eu vou estar sempre respondendo Tá ok? E não percam mais nada de Coin Master Esse jogo que é uma febre Agradecer aqui A todos que estão me ajudando A trazer esse conteúdo pra vocês E principalmente a minha esposa Que também tá jogando E foi ela que me deu essa dica, hein Tamo junto Um beijo no coração E fiquem com Deus Até a próxima Tchau 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 Tchau